Fala pessoal, tudo isso lá? Tudo bom? Que é o André Fogaça de TortoSite Está testando a qualidade de vídeo do BlackBerry Q5 Enquanto ele filma em Full HD 1080p com 30 quadros por segundo A qualidade do áudio é bastante cristalina Você pode ver que ele tem um balanço de branco rápido Então, onde é mais claro Aí eu jogo para o lugar mais escuro Ele troca com uma rapidez bastante bacana É possível dar zoom digital Não é um zoom de boa qualidade Como sem qualquer zoom digital Você perde qualidade na imagem E a reprodução de cores é bastante eficaz É uma reprodução muito bacana Que é exibida na tela do aparelho Espero review, que se já tivesse duplicado Vai aparecer aqui em cima Até o próximo vídeo, falou, tchau, tchau